Equipes do GAP do 9º Batalhão de Polícia no bairro Alto do Parque, em Iabá, já uma figurinha carimbada, aí já conhecida da polícia, que fugiu da guarnição aí em outra abordagem, o amigo dele foi preso, caminhado aqui para o Sisco Verdão com maconha. Na noite desta quinta-feira, ele foi preso pela polícia militar aí, também com drogas entorpecentes. Ele tem passagem pela polícia, este que você vê nas imagens de Carlos Augusto, encaminhado aqui para o Sisco Verdão para as providências e ficará expulsando a justiça. Durante o patrulhamento, ao perceber a presente equipe no Alzo Parque, se demonstrou um certo nervosismo e dispensando algo no pé de uma árvore e durante a busca pessoal nele, não foi localizado nada e fazendo varredura pelo local, foi localizado um evólucro transparente, contendo 10 porções de substâncias análogas à maconha.